Eu quero ele de AKM É bom porque, tipo assim Eu geralmente não sou muito comunicativo, né Quando eu tô bebendo, eu falo pra caralho É o filho do mapu Bote do seu lado, você atira em mim, ô desgramado Cuidado Agora eu boto a cara aí pra você ver Aí, ó, já tomou na testa, eu já quebrei um chifre já, ó lá, ó Já ficou assim a parte do chifre E aí, filho, olha de novo aqui Agora eu tô olhando pra você Agora eu quero ver se você é o homem de olhar no meu olho Quando que eu tô de lado, atirando no outro bote Tu é macho, né Agora não, agora eu tô brincando Ah, não vou botar a cara, eu caio em cima do ferro ali, ó Eu caio na torre E se eu jogar free fire aqui, ó Qualquer dia eu vou fazer o... Eu tenho que lembrar que tem um cara Trava Jones aqui Vou deixar ele desesperado Deixa eu ver onde que ele... Ah, já sei Ó, gente, você faz assim, ó Você puxa daqui de longe já a granada Pro cara não ouvir Ele tá bem aqui, ó Deixa eu ver E aí, Júnior, de boa? Fala, mano, acabei de pegar esse conjunto da Mumy com dois giros de 10UT E no quarto giro a M4 O vídeo tá no perfil Caralho, mano O dono da tenta te comeu? A caixa de loot é um cavalo marinho rumitando Rapaz, eu acho que pro spray de vocês ficar ruim Tem que melhorar bastante, viu? É bom demais Ó, meu pivete, você atirou de um Ah, eu li achei Eu li achei, senhor safadão Toma aí no pé, então Ui! Ai! Que isso? Tomou uma granada bem na bunda, ele não morreu? Eu acho que o teu friend tomou no cu, né, meu? Essa partida aqui tá meio xoxa, 15 vivos só, mano Fechou em morro, container, nossa Cidade também, nossa Põe ele em zague preta? É do Dacia? Caraca, quase fiz merda, hein? De jipe Eu tenho o doid Tá bem que eu não Eu não fiquei O cara do bug aqui pegou o bug e meteu o vazante O jogo assim, tá melhor? Cara, tá legal, Cut Tá bacana Não tá Tipo, é meio chato Porque a rapaziada campera bastante Mas, mano, é um PUBG, né? Não tem como você reclamar de camper Tem em todo lugar Hoje em dia o jogo é assim, infelizmente Tá falando do cara aqui? Vou ter que avançar nesse cara Porque senão eu vou morrer costa Ué Beleza, ô paracetamol É o cara da W Ué, a W Não tem 8x ainda não, né? É Nossa, velho Fudeu Fudeu muito Fudeu hard Até porque tem um cara Que tá aqui em cima do morro Nas costas Eu tenho que ir preocupado Tanto com a dianteira Quanto com as costas Olha lá, ele Olha lá Cuidado Cuidado Eu não chego não Ainda mais que eu atirei O galpão daqui da frente Tá Tem cara Nossa Acho que o da casa Tomou lá na testa Ali, velho Você tá doido Ficou com a cabeça louca Tá horroroso Ficou com a cabeça louca Eu vou falar pra você Que não passa nada Aqui agora Tipo assim Não passa Wi-Fi Não passa nada Eu já vi o cara Não tem muito O que O que esperar Ele não tá safe Olha lá Quando é pra ser rato Nós sabe, né? Tá ligado A arte da rataria Nunca morre Ainda bem que a safe Vai bater em mim Primeiro Essa safe Mano, rua, rapaz E se eu chegar em você E falar Irmão Eu quero que você saia Dessa árvore O que que você fala? Que eu viro churrasco Churrasquinho É, é isso mesmo Deu bom até, né? Os camper de plantão Vendo esse pixel É um pixel antigo, né? Não é novo Deu bom até, né?